Música Além do rio azul As ruas são de ouro e de estras Ali tudo é vida, ali tudo é paz Morte e choro, nunca mais Tristeza e dor, nunca mais Além do rio azul As ruas são de ouro e de estras Ali tudo é vida, ali tudo é paz Morte e choro, nunca mais Tristeza e dor, nunca mais Verei o grande rio da vida Claro como um cristal Verei a face do meu mestre querido Não haverá mais coisa ali Não haverá mais coisa ali Seu corpo em si Não haverá mais休ir Não há nenhum favor Verei os olhos de Jesus E doutorarei Seu corpo em si As nações cantarão como a luz E as cordas jamais se fecharão A cidade é de ouro puro Dijasca no seu muro Além do rio azul Morte e jogo Tristeza e dor Nunca mais Morte e jogo Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e jogo Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e jogo Morte e jogo Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e jogo Tristeza e dor Morte e jogo Tristeza e dor Nunca mais Além do rio azul